Sempre precisa saber quanto uma etapa chega ao final. Sempre sempre nos permanecer leva mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Encerrando círculos, fechando portas, filmando capítulos. Não importa o nome que damos, o que importa é deixar não passado os momentos da vida que já se acabaram. Tá vendo o nome que não cresci? Agora posso ir ao baile sozinha? Tchau.